A gente vai chamar agora, nosso próximo palestrante, o professor Luiz Reinaldo Ferrazio Aleone, que é pesquisador do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, e ele vai abordar o tema Análise do Solo para muito além da agronomia. Bom dia. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Essa é uma atividade muito importante. Eu falo também em nome da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Exalc, da qual eu sou atual presidente. Então, muito obrigado pelo convite. Como já foi dito, é uma oportunidade para nós da academia trazermos um pouco do que nós fazemos e de uma forma que nós tentamos fazer de uma forma mais fácil de ser entendida. Eu confesso que foi mais difícil preparar essa palestra do que, às vezes, participar de congressos da nossa área, porque a gente tem que adequar todo o conteúdo para esse público. Então, eu vou tentar, nesses minutos, falar alguma coisa sobre análise de solo. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, inicialmente, eu gostaria de falar a potência que é o Brasil no agronegócio. E aqui tem um mapa que mostra quantos países poderiam estar dentro do Brasil, em termos de área. Então, de forma bem resumida, poderiam estar, ou dentro do Brasil, Dinamarca, Letônia, Alemanha, Reino Unido, Bulgária, Espanha, Portugal, Albânia, todos esses países aqui, poderiam estar dentro do Brasil. Então, nós temos uma área gigantesca para uso e o poder do agronegócio, vocês acompanham, porque ele tem colaborado com o PIB brasileiro. Muito bem. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, é que eu não estou querendo ficar na frente de vocês aqui. Não tem problema. É com relação, os solos são todos iguais, né? E a pergunta pode ser respondida com uma palavra só, não. Os solos são absolutamente diferentes, completamente diferentes. Eu mostrei alguns, vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, com alguns nomes que nós usamos na academia. Por exemplo, latossolo, argissolo, um argissolo que foi completamente erodido, um neossolo quartzarênico. Para vocês terem uma ideia, existem 15 tipos de solos. E esses 15 tipos de solos, subdivididos cada um deles em pelo menos 5 tipos. Então, há uma diversidade muito grande de solo, e às vezes as pessoas falam solo como se fosse tudo igual. E não é, são completamente diferentes. Então, isso eu gostaria de alertar logo de cara, para mostrar que analisar um solo é importante, porque os solos são completamente diferentes entre si. E do que as plantas precisam para sobreviver? Uma vez que 99,9% da agronomia e da produção de energia é feita em cima do solo. Excetuando-se a produção por hidroponia, que é uma solução, quase tudo é feito em cima de solo. Então, o que o solo precisa ter para que as plantas sobrevivam? Então, rapidamente aqui, a planta precisa de água, ela precisa de luz, e ela precisa de uma série de elementos, que é elementos que qualquer um que estudou, por exemplo, química, viu esses elementos aqui naquela chamada famosa tabela periódica. Então, boro, cloro, cobre, ferro, nitrogênio, fósforo, potássio, todos esses elementos aqui são essenciais para o crescimento das plantas. E quando nós fazemos análise de solo, nada mais fazemos do que saber o quanto que o solo tem desses elementos que são essenciais para o crescimento de plantas. Assim como nós vamos num médico, e o médico pede para fazer um exame de sangue, por exemplo, e saber quanto nós temos de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, o agrônomo, ele quer saber quanto tem já de nutrientes no solo. E aí, a análise de solo, num laboratório, tenta imitar aquilo que a planta tem disponível para poder se alimentar. Correto? Então, a análise de solo, de cara, já é um indicador do que existe de alimento para as plantas crescerem. Sem fazer uma análise de solo, nós não sabemos o que tem no solo. Não sabemos se aquele solo está em condição de receber plantas. Então, aí já é a primeira importância de se fazer uma análise do solo. Agora, é simples coletar a amostra de solo? Será que é só ir com uma enxada, ir com qualquer equipamento lá, pegar um pouquinho de terra e mandar para um laboratório? Não é. Não é. E a gente lembra quando o médico pede para ter uma série de procedimentos antes de fazer um exame de sangue, também a pessoa no campo deve fazer uma série de procedimentos antes de mandar uma amostra para um laboratório. Então, por exemplo, eu fiz um esquema aqui que nós usamos muito nas nossas aulas, que é uma propriedade agrícola qualquer que tenha vários cenários de produção completamente diferentes. Por exemplo, uma lavoura de milho adubada, uma lavoura de milho não adubada. Isso já é a primeira diferença. Você não pode mandar uma amostra para o laboratório de um lugar que recebeu adubação e de outro que não recebeu adubação. Uma área que tem uma determinada manchinha de solo ali, que é diferente, não pode misturar com outra amostra. Uma pastagem adubada, uma pastagem natural, uma área de preservação permanente, ela tem que ser coletada separada da área de milho, da área de pastagem, e assim por diante, uma área de frutíferos, uma área de arroz. Então, vejam que a coisa não começa a ficar tão simples. Só nesse caso aqui, no mínimo, o agricultor deveria mandar oito amostras para o laboratório. Correto? Então, a coleta é um ponto importantíssimo para que a análise depois seja representativa. Agora, para que a gente faz tudo isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui real de uma fazenda que tem esse mapa aqui e cada um desse pontinho, não sei se todos estão enxergando, é como se fosse um ponto que foi coletado. E para que vai servir esse ponto? Para mandar a amostra para o laboratório e o laboratório dar como resposta um mapa. Por exemplo, um mapa aqui de teores de fósforo. Fósforo é um elemento fundamental para as plantas, assim como é para o ser humano também. Então, de posse desse mapa aqui, o agricultor, a pessoa que toma conta da propriedade, ela consegue ver manchas em que os teores estão diferentes. Então, logicamente, a forma de manejar uma área que está com esse marrom escuro vai ter que ser diferente da área que está com esse verde claro. Provavelmente, os teores são diferentes e aquilo que é oferecido para a planta está diferente. Melhor de um lado, pior de outro. Numa área vai precisar mais adubo, a outra vai precisar menos adubo. E aí, a partir disso, é só um exemplo, a gente faz a classificação. Será que o teore está muito baixo? Será que ele está baixo? Será que ele está médio? Alto? Muito alto? E olha que interessante. O mesmo número pode ser muito baixo para uma espécie florestal e ser, ou o contrário, muito baixo para florestal e alto para hortaliça. Pode ser muito bom para o milho, mas pode não ser para um eucalipto. Então, além de ter o teor, é preciso saber qual a planta que vai ser cultivada. Correto? Então, a análise do solo também diferencia os tipos de cultura. E isso tem que ser feito em laboratório, em bons laboratórios, para que o resultado seja confiável para o agricultor. E a partir desses resultados, vem a solução final. Quanto colocar de adubo? Mostrando só um exemplo aqui. Se se espera que vai produzir de 4 a 6 toneladas de milho, deve-se jogar 20 quilogramas de nitrogênio por hectare. Se tem um determinado teor de fósforo, a dose vai ser 40. Se tem um determinado valor de potássio, a dose pode ser 50. Então, uma amostragem bem feita vai dar origem a um material enviado para um laboratório e, a partir daí, vem a recomendação de adubação. Se um solo já tiver todas as quantidades necessárias, não é necessário adubar. Aquilo que estiver faltando, nós, como técnicos, vamos adicionar para que as plantas consigam crescer. Então, esse é um ponto fundamental da análise do solo, é que se ela for bem feita, vai-se conseguir colocar aquilo que está faltando no solo para a planta conseguir crescer. Agora, há algum outro uso para análise de solo? Quer dizer, o próprio título é análise do solo para além da agronomia. E há, sim, há vários solos que são analisados não pensando na produção agrícola, mas tendo outro tipo de finalidade. Eu gostaria de mostrar um para vocês, um mapa aqui de áreas contaminadas no estado de São Paulo. Então, nós não estamos mais pensando em produção de alimentos, produção de energia, e sim aonde estão as áreas mais contaminadas. E, logicamente, um cinturão em volta da capital de São Paulo é o grande foco de contaminação. Isso vai irradiando por todo o estado de São Paulo para a gente ter uma condição de saber quais áreas devem ser investigadas, quais já estão contaminadas, quais devem ser monitoradas e remediadas. Uma análise bem feita de solo auxilia os órgãos ambientais para se esclarecer se uma área está contaminada ou não. Então, o estudo deixa de ser agronômico e passa a ser ambiental também. Então, esse é outro uso que a análise do solo contribui bastante com a sociedade. Outro tipo de análise que nós podemos fazer é, hoje em dia, cada vez mais, busca-se uma agricultura sustentável. E isso significa tentar usar todos os resíduos que são gerados na agroindústria para fins agrícolas. Então, um exemplo é lodo de esgoto na agricultura. Isso já vem sendo usado há vários anos e cada vez está se procurando mais dar um uso prático para o lodo de esgoto na agricultura. Mas quanto se pode jogar de lodo no solo? Será que eu posso jogar qualquer quantidade? Será que eu posso jogar à vontade uma quantidade? Isso serve para esterco, serve para resíduos em geral. A análise de solo, a análise do resíduo, vai permitir também a gente fazer uma aplicação de uma dose ambientalmente correta. Então, no caso aqui, usado pelo órgão ambiental americano e pela CETESB aqui em São Paulo, é uma tabela, por exemplo. Dependendo dos teores de metais pesados que podem contaminar uma área, arsênio, cádmio, cobre, chumbo, mercúrio, é possível saber o máximo que pode ter num lodo de esgoto e aí quanto se pode jogar por ano no solo e quanto que se pode acumular de lodo ao longo do tempo. Uma análise bem feita do solo e uma análise bem feita desses produtos vai permitir que nós possamos usar esses resíduos na agricultura de forma agronomicamente correta, ambientalmente adequada também. Então, também a análise de solo e a análise dos produtos permitem uma aplicação racional de fertilizantes, de resíduos, condicionadores e vários produtos na agricultura. E um outro uso que, confesso que para nós, no nosso laboratório, foi uma grande novidade, quando, em 2013, nós recebemos amostras e o nome do cliente era Beira Rio, Arena das Dunas, Itaquera e Arena Cuiabá. O próprio pessoal do laboratório não entendeu muito bem aqueles nomes e vieram perguntar, isso é nome de fazenda, isso é nome do que é? E, para nossa surpresa, em 2013, as empresas responsáveis por instalar os gramados da Copa do Mundo, do Brasil, quatro anos atrás, escolheu três laboratórios no Brasil e cada um deles analisou a terra de quatro locais que iriam receber um gramado. Então, os locais que nós recebemos eram justamente de Cuiabá, da Arena Cuiabá, da Arena das Dunas e Natal, do Beira Rio, que é o campo do Internacional de Porto Alegre e do Itaquera. No campo de Itaquera, nós recomendamos jogar 80 toneladas de veneno para tentar matar a grama, mas não conseguimos, porque não deu muito certo, porque ia ser a abertura da Copa lá no campo do Corinthians. Mas foi um grande motivo, ainda mais eu, como palmeirense, não deveria falar isso hoje, mas tudo bem. Mas essa foi uma grande, deu uma grande repercussão quatro anos atrás, porque nós tivemos a honra de ser um dos laboratórios escolhidos para fazer análise de gramados e a grama é uma planta como outra qualquer, que requer nutrientes, requer muito cuidado, porque sofre um pisoteio muito intenso, mas ela tem que ser nutrida da mesma forma como milho, soja, algodão, cana-de-açúcar. Então, eu gostaria de finalizar a minha apresentação. Hoje saiu a lista do técnico Tite para a Copa do Mundo, então estamos próximos da Copa e lembrar que a análise de solo para gramados de campo de futebol também é uma aplicação da nossa área. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.